Espaguete, tomate, champignon, batata, arroz, feijão e salada, ser feliz e mais nada. Cerveja Brahman Fresh, lata, noventa e cinco centavos. Linguiça mista confiança, seis e quarenta e nove. Filé mignon bovino, peça a vaco, dezenove e noventa. Presunto de peru sadia, nove e noventa. Papel higiênico neve, dez e setenta e oito. Pão de açúcar, lugar de gente feliz. Beba com moderação.